Eu tô assim, tipo cocajinho, aí você pode lavar a cabeça dela aqui, ó, à vontade, aqui em cima, chuar, 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 cair água, que a água não vai escorrer pro ouvido, pode! Bom dia! Estou gravando, tá? Bruno já chegou do trabalho, a neném está sentada na cadeirinha, né filha? E quanta gente toma café, amor? Pronto, tô toda linda! E xixizinha da neném, bom dia, agora nós vamos tomar café, e o bilizinho aqui embaixo, eu também tenho que mostrar ele, né tadinha? Né filho? Pronto, familhinha completa, agora estamos aqui o que? Tomando cafezinho, tá? Então é isso, bom dia e vamos ao nosso sabadão! Aê, aleluia! Hoje, enfim, depois de três meses, quase, né? Quase, três meses, que a Alice vai fazer três meses, hein? Eu vim na praia, até mais, né? Bruno tá ali com ela, parecendo uma bonequinha, e Bibi vai estrear a praia hoje, né? Uhul, tá aqui sim! Fui, parte o água! Voltamos da praia, já tô aqui, ó, só no mamazinho, que a Alice só deixou eu dar um mergulho, começou a chover lá do nada, minha irmã ficou lá na água, e eu vim correndo em casa, pegar o carro, pra ir buscar a Bruno lá com a neném. E só deu tempo de eu dar um mergulho mesmo, matar minha vontade de praia, que eu estava, que eu amo praia, e vim embora, né bebê? Aí agora já tô aqui dando um mamazinho, vou fazer comida, que a gente vai no shopping, depois vai no aniversário. Agora não quer mais ficar sozinha não, às vezes ela fica, ó, colhamos o bichinho dela aqui, ó, mas ela gosta de atenção, ela gosta que alguém fica aqui por conta dela. Né filha? Quem é que gosta de atenção, mamãe? Quem é que gosta de atenção o tempo todo? Hein? Quem é que gosta de atenção? Olha como que a bichinha tá suada, gente, ela soa muito, e tá chovendo, hein, lá fora. Mas não tá frio não, tá abafado mesmo. Cadê o sorriso da mamãe? Tia, cadê o sorriso da mamãe? No shopping! Filma, filma nós. Filma, filma. Filma, 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 filma. A Alice aqui, adorando o vestido dela, ela tá enfiando a mão. O vestido dela na boca, tá aprendendo a mexer no vestido. Agora vamos pra um passeio que a gente vai no aniversário e vamos comprar um presente. Primeira paradinha do shopping, ó, na paradinha. Olha o look da Alice. Não vou mostrar muito o look não, porque ela vai usar depois desse look de novo. Eu mostro pra vocês. Me vi ali no celular e o Bruno foi lá na loja por enquanto com a Tudor Mamazinha. E hoje, olha só, é sábado e tá vazio aqui. Surpreendentemente vazio. Olha que lintinho. Esse aqui é o do Salvador Shopping. Já comprei uns presentes aqui, presentes do aniversário, que a gente vai aqui daqui a pouco. E comprei lenço umedecido da Alice, que já tinha acabado, empomada, umas coisinhas de farmácia. Agora vamos embora, que a gente vai pro aniversário. Adoro o aniversário de criança. Quem também, deixa aqui embaixo nos comentários. Gosto também, não. Tá rindo, né? Tá rindo porque você gosta, né? Fala a verdade. O Bruno gosta de doce também. Quem não gosta? Você também gosta, não gosta? Todo mundo gosta, você também gosta de criança. Aqui tem brigadeiro, tem um mesinho dentro dela. Papai, tá toda a celereta. Levanta de bruxo da preguicinha. Fazendo exercício de bruxo dela. Quem é minha princesa, pai? Uuu, que linda, gente. Desanimou. Vai, filha. Flexão, flexão. Isso. Isso. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois feijão com arroz. Três, quatro. Farinha no prato. Cinco, seis. Coisa linda, pai. Que coisa mais gostosa. É, levanta. Você consegue. Ah, eu sou uma mulher forte. É. Isso mesmo. Isso. Isso. Você consegue. Um bola. Coisa linda, pai. É, conversa, filha. Conversa. Você não estava conversando até agora. Ai, meu Deus. Deixa essa luz, gente. Deixa essa luz. Essa luz é muito forte. É, filha. Conversa. Fala. Eu já fiz xixi. Minha mãe agora tem que me tocar. Ponto. É. Ponto. Mamãe tem que me trocar. Mamãe está segurando esse celular todo errado, mamãe. Ponto, mamãe. Ponto. Fiz sucesso lá no aniversário. Fiz sucesso. Aí, agora eu estou passando aqui. Vou dar boa noite para vocês. Boa noite, gente. Hoje é sábado. Acabou o sábado. Eu passeei. Me diverti. Não deu trabalho. Eu saio direto e não dou trabalho. Não dou trabalho. Já tirei minha roupinha. Agora eu estou aqui de bodezinho. Já vou botar minha roupinha de dormir, né, filha? É, mamãe. Olha como ela acompanha o celular. Oi, Deus, mamãe. Agora nós vamos dormir, né? Vamos entrar até com o olho vermelho. Estou morta com farofa porque esta criança lá no aniversário mamou mais de cinco vezes. É, reclama, reclama. Boa noite e até amanhã. Tchau. Pronto. Mas muito é gostosa o nome disso. Então, o nome disso é gostosura. Esse olhinho de abuticaba. A gente chama de olhinho de abuticaba, que é bem peitinho. Mas, na verdade, eu queria mostrar para vocês outra coisa. Deixa eu pegar aqui a bagunça do guarda-roupa dela, que dá bagunçado, porque chegou coisa do Alha. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Chegou esse troço aqui que comprei do Alha. Gente, esse colchão aqui é porque minha irmã está dormindo aqui, tá? É. E essa bagunça é minha irmã que está fazendo também no guarda-roupa. Precisa mostrar? Precisa. Não precisa. Aí, esse negócio aqui é de botar na cabeça... Mostra a sua bagunça ali, ó. Aquela sua bagunça ali. Aquela bagunça ali é porque não dá para secar a roupa no varal. Eu botei as roupas ali porque ela não está usando aquele verto ali e está chovendo e não dá para secar. Sou mesmo sincera. Falo mesmo. Aí, ela tomou banho agora. Deixa eu falar para vocês sobre esse negócio estranho aqui. Eu vi, eu comprei no Alhaxpress. Esse cocadinho de aqui para minha filha. Olha só. Diz que é bom botar assim, ó. Espera aí, filha. Botar assim na criança. Aí você... Filha, ela está pequena. Ela está grande ainda. Espera aí. Fica quieta. Você está fazendo ficar quieta com a criança? Espera aí. Bota assim, tipo cocadinho. Aí você pode lavar a cabeça dela aqui, ó. A vontade aqui em cima. Chuá, chuá, chuá. Cai água. Que a água não vai escorrer para o ouvido. Para de rir. Para de rir. Você está tirando a cabeça dela. Vai cair na cabeça dela. Aí, ela está até pagando em você já, ó. Aí não vai cair água para o ouvidinho, né filha? Não cai água para o ouvido. Você pode lavar a vontade aqui. Mas eu acho que vai ser quando ela estiver maior. Porque eu acho que ainda... Tem várias coisas aqui, ó. Para botar, mas eu ainda não acho que está legal ainda para dar banho, não. Você tirou meu penteado, mãe. E, espera aí. Cadê a outra coisa que chegou? Porque aqui é presente. Espera aí. Qual foi a outra coisa que chegou, Vivi? O sapato. Ah, o sapato. Está aqui caído. E a pessoa não vê. Chegou esse sapato aqui também, ó. Cinza, ó. Nem gosto de cinza, né? Que eu já falei para vocês que eu amo cinza, ó. Muito do lindo. E ela vai ter que usar em breve. Adoro. E quero mostrar outra coisa que chegou. Porque já está lavado. E estava aqui na roupa de lavar. Espera aí que eu vou pegar para mostrar para vocês o kit completo. Espera. Espera, espera, espera. Espera que esse vídeo está ficando gigante. Mas eu vou mostrar. Olha isso, gente. É uma calcinha. Sente. Sente o drama desta coisa linda. É uma calcinha. Aí aqui, ó. É um top. Está vendo com esses negocinhos, ó. A calcinha. Pá. Tipo um shortinho. Com o top. Que amarra no pescoço. Tá? Com... Assim, ó. Todo de bolinha. É um cropped. Tá? Muito fashion. Ela só vai usar mais... Quando ela tiver um pouquinho maiorzinha. Quando tiver com seis meses para ir para a praia. E este pequeno laço. Tá? Esse laço aqui. Se vocês estão vendo. Vou botar aqui, ó. Minha mão do lado para vocês verem. O laço é maior do que a minha mão, gente. Olha isso. Quando que essa criança... Filha. Bota sua... Ah, bebê. Indy juruna não. Olha só. Essa criança está parecendo que a vaca não veio. Para com isso. Não, 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 não. Com qualquer amarela. Ih, minha mãe chamou Indy juruna. Com cabeça. Peraí, deixa eu botar o laço para o pessoal ver o tamanho do laço. Peraí, filha. Olha o tamanho do laço. A Alice também não gostou desse laço. Olha o tamanho dessa criatura, gente. É muito laço para pouca criança. Que isso? É o conjuntinho. Mas está meio grandinho ainda, creio eu, né? Mas olha que coisa mais fofa. Amei. 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 Obrigado.